Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui trazendo uma coisa que não é tão nova assim relacionada a Magic the Gathering que é o challenge deck 2018 o United Assault apesar de esse deck ser um deckzinho já do ano passado né um pouco antigo ele ainda é um deck muito bom ainda mais pelo preço que eu paguei no lançamento dele ele estava beirando seus 180 reais e esse deck eu encontrei ele por 80 reais galera 80 reais no deck desses é muito barato porque ele já vem um deck realmente pronto para montar em um deck muito forte sem falar que ele roda agora no no formato Pioneer que é um formato que a Wizard of the Coast inventou e acaba é usando mais cartas de mais ou menos uns 10 anos para trás se eu não me engano se você sabe direito o que quais são os formatos né até quando começa a coleção da carta das cartas da coleção do do Pioneer deixa aqui nos comentários aqui embaixo beleza então aqui ó o deck ainda está lacradinho tá não é muito difícil achar esse deck por 80 reais tem no Mercado Livre tem na loja que eu comprei que eu vou até deixar o link aqui da loja aqui na descrição descrição por pura camaradagem comprei na Lendares uma loja aqui da minha cidade uma loja nova bom então sem mais delongas vamos começar a abrir ó tudo lacrado bonitinho viu aqui a caixa que acaba funciona funcionando também como uma deck box para você guardar as suas cartas aqui tem essa parte que funciona como uma luva aqui uma deck box uma deck box que não cai beleza aqui atrás temos o conteúdo né do que vem um deck de 60 cartas 15 cartas 15 cartas de site deck box que essa caixa e um dado contador de vidas dado esse que na no deck planis walker de 2020 planis walker não nos deck challenge no challenge deck 2020 não vieram né tá aqui o nosso dado bonitinho vídeo o nosso conteúdo que são o side deck tá uma propagandazinha do challenge deck lembrando que o challenge deck não tem código para magic arena tá aqui o nosso nosso divisor e vamos abrir aqui né o nosso primeiro maço o nosso primeiro maço como que eu chamo nosso tec principal vou botar vamos limpar um pouco isso aqui dá aquele foco legal prestar um um junzinho e nossa primeira carta e desembarque da legião vou passar aqui mais ou menos muito rapidamente algumas cartas que eu lembro né cantamento lendário quando ele entra no campo de batalha cria uma ficha um vampiro quando quando tem quando tá com três ou mais eu eu transformo né no caso transformar viro opa as duas cópias aí transforma legião adiciona uma mana branca e cria toque aqui basicamente é isso e aqui temos duas sagas né história de benalha conforme ela entra você vai colocando o contador e quando der três você sacrifica cria uma primeiro segundo cria dois tokens branco cavaleiro com vigilância lifelink e o outro quando chegar em três todo mundo vai ganhar mais dois mais um até o final do turno e um dois três quatro marechal de benalha ele vai dar mais um mais um para todo mundo ele vai buffar todo mundo menos ele vai buffar todas as suas criaturas em campo um dois três quatro downless downless boy bodyguard para você proteger outra criatura quando ela entra em campo você sacrifica ela passarinho um dois quatro passarinho que são a esse voar lifelink muito bom passarinho dois leonina na vanguardeira dois não três e minha matemática tá péssima hoje até o começo do combate quando controla quando controla com você controla três ou mais criatura você dá mais um mais um para ela tá uma mana para que virar dois dois muito bom quatro é aspirante da marcha alguma coisa vampiro soldado também então ela tem voar né ela tem voar se você controla dez ou mais cartas de jogo companheiro do bando de ajane conforme você ganha quatro né conforme você ganha pontos de vida se ganha ele ganha contadores de mais um mais um quanto mais quanto mais vida você ganha mais forte ele fica bicho muito bom quatro vanguarda do adanto para ganhar mais dois mais zero para cada criatura você ganha poder três pride of conchures para dar mais um mais um para todo mundo tribunal do conclave para você segurar né para as criaturas do oponente você pode também ter uma habilidade legal que você pode virar as criaturas brancas para ajudar a pagar o seu custo de mana um seu madruga um seu madruga quando ele morre você cria quando ele morre você cria toque e terrenos 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 só terrenos esse deck mono branco é um deck muito bom para principiante Por que? Por ele ser todo de uma cor só Normalmente o deck é de uma cor só, eles são bons por si só Porque você não tem que se preocupar em gastar curva de mana e tal É só abaixar a mana e fazer E ele é um deck bem consistente Já que as melhores cartas sempre estão no seu limite máximo Para os decks de Magic que são 60 Então, se você está querendo começar a jogar Magic Por um padrão um pouco mais alto do que os challenge deck Do que os challenge deck não, do que os decks de Planeswalk Esse deck é uma grande pedida, tá bom? Você pode comprar ele tranquilamente e jogar o seu torneio Pioneer na sua local Ou se você simplesmente quer aterrorizar os amiguinhos Naquele jogo típico de sala de jantar Na mesa da cozinha Também é uma boa pedida Principalmente por R$ 80,00, né? R$ 80,00 é muito barato um deck desse E aqui está o nosso side deck O side deck que muitas das vezes nesse tipo de formato Ele acaba sendo inutilizado Porque o side deck você muda De acordo com a quantidade de decks que você vai enfrentar Então, o side deck é algo que vem a mudar muito Conforme você joga, né? O side deck eu nem sei direito quais são as cartas Porque eu não dei uma pesquisada 3, 2, Tocantil Honor Guard Criaturas Encantadas Não pode ativar habilidades Pelo menos é isso Remorso Se clérigo ou espírito Convoar Bateu encantamento 2, 3 Bateu feed end Olha, tem mais um tribunal do conclave aqui Cavaleiro da graça Para ganhar mais um, mais zero Se controla uma permanente preta São três Aí que está Por que você vai querer Uma criatura que ganha mais um, mais zero Se você controla uma permanente preta Num deck de todo branco Não faz sentido isso Só está aqui mesmo para encher linguiça Então, muito provavelmente Quando você for montar o seu side deck Essas cartas aqui vão sair, né? Make stand Criaturas de controle Ganha mais um, mais zero E ganha destrutivo até o final do turno Essa carta aqui é boa Tudo que ganha destrutivo é bom Mas o custo de mana dela é um pouco alto 3 Aí eu já não sei se fica tão viável, né? E 3 shield maré Uma criatura Cavalo Não pode ser bloqueado Por criaturas vermelhas É outra carta muito situacional, né? A não ser pelo ganho de vida dela Uma carta muito situacional Muito provavelmente isso aqui Você não vai usar em torneio Porque você tem que fazer o seu side deck De acordo com aquilo que você vai enfrentar Beleza? Então, o vídeo de hoje é um vídeozinho rápido Tá? Sobre esse Charlie de Deck Mas pelo achado meu Por ter encontrado Numa local Esse Charlie de Deck 2019 Por um preço tão bom E... É isso Obrigado por assistir esse vídeo Muito curto Não esquece de deixar o seu like Ativa o sininho Deixa o seu comentário aqui embaixo Pra gente trocar uma ideia E é só Muito obrigado por tudo Valeu Falou Fui Um abraço